O Cão dos Baskerville, de autoria de Sir Arthur Conan Doyle. Capítulo 7. Os Stapleton da Mary Pitt Cottage. A suave frescura da manhã seguinte conseguiu apagar a soturna impressão da véspera. Sentados à mesa do café, Sir Henry e eu vimos o sol penetrar pelas janelas gradeadas. E nem parecia estarmos na mesma sala que, na noite anterior, parecia tão agressiva. Creio que a culpa é nossa e não da casa, observou o baronete. — Estávamos cansados da viagem, de maneira que encaramos tudo sob um prisma lúgubre. Agora, que já nos achamos descansados, tudo nos parecerá mais jovial. — Contudo, não se tratou apenas de imaginação minha — objetei. — Não ouviu, Sir Henry, uma mulher soluçando no meio da noite? — Na verdade, quando estava meio adormecido, pareceu-me ouvir qualquer coisa desse gênero, mas o ruído não se repetiu e julguei ter sonhado. — Pois eu ouvi distintamente e tenho a certeza de que eram soluços de mulher. — Vamos verificar isso imediatamente. Tocou a campainha e pediu a Barrymore se poderia nos dar uma explicação para os soluços que tínhamos ouvido. — Só há duas mulheres nesta casa, Sir Henry — respondeu o mordomo. — Uma é a criada que dorme na outra ala, a outra é a minha mulher, e posso garantir que não foi ela. Verifiquei que Barrymore havia mentido, quando, depois do café, encontrei a mulher dele no corredor com a luz batendo-lhe no rosto. Era alta, imponente, de feições graves e boca firme, mas tinha os olhos avermelhados de choro, e me olhou de relance por entre as pálpebras inchadas. Foi, portanto, ela quem chorou no meio da noite, e o marido devia saber, embora tivesse preferido se arriscar a ser desmentido. Em torno daquele homem atraente, de barba negra, pairava uma atmosfera de mistério e tristeza. Foi ele quem descobriu o corpo de Sir Charles, e ao acreditarmos na versão da morte do velho, dependíamos da sua palavra. Seria possível que Barrymore fosse o mesmo homem que tínhamos visto no coche na Hazard Street? A barba podia ser a mesma. O cocheiro tinha nos descrito um homem mais baixo, mas a sua impressão podia ser errônea. Para esclarecer essa dúvida, a primeira coisa a fazer seria interrogar o empregado do telégrafo de Grimpen e averiguar se o telegrama foi realmente entregue ao próprio Barrymore. Fosse qual fosse a resposta, teria pelo menos alguma matéria a relatar a Sherlock Holmes. Como Sir Henry tinha numerosos documentos para examinar, a ocasião se tornou propícia a essa minha diligência. Fiz uma agradável caminhada de quatro quilômetros ao longo das árvores que me separavam do pântano, e cheguei a um lugar onde sobressaíam dois prédios de maior estrutura, a estalagem e a casa do doutor Mortmer. O telegrafista, que também era o comerciante da aldeia, confirmou ter sido o telegrama entregue a Barrymore. — Quem o levou? — Meu filho. Foi você, James, que entregou o telegrama em Baskerville ao Sr. Barrymore, não é verdade? — Sim, pai. — Entregou em mãos? — Não, pai. Ele estava no sótão, de maneira que entreguei a mensagem à Sra. Barrymore. Mas a mulher certamente o levou ao marido. Resmungou o comerciante num tom impertinente. — Se o Sr. Barrymore não recebeu o telegrama, compete a ele reclamar. Parecia inútil insistir, mas se tornava evidente que não tínhamos provas de que Barrymore não tivesse ido a Londres na véspera. Se foi o mordomo quem seguiu Sir Henry, que sinistro plano o tramava. Foi ele o último a ver Sir Charles vivo. Se decidiu espiar o sobrinho, que interesse teria em perseguir a família Baskerville? — Lembrei-me do estranho aviso feito com recortes de jornal. Seria obra sua ou de alguém que procurava acabar com seus planos. O único motivo concebível já tinha sido sugerido por Sir Henry. Se o proprietário do solar fosse afastado da região, o casal Barrymore poderia gozar de uma vida tranquila e confortável. Porém, esse motivo era absurdo demais para explicar o plano complexo, que parecia tecer uma rede invisível em redor do baronete. Ao voltar para casa, desejava que Holmes se libertasse dos seus afazeres e viesse-me aliviar da responsabilidade que pesava sobre os meus ombros. De súbito, os meus pensamentos foram interrompidos por passos apressados que me seguiam e por uma voz que pronunciava o meu nome. Virei-me, esperando ver o Dr. Mortner, mas me surpreendi ao deparar com um estranho. Era um homem baixo, magro, de rosto barbeado, entre os 30 e os 40 anos, de terno escuro e chapéu de palha. Trazia no ombro uma caixa de folha de estanho para condicionar espécimes de botânica e, numa das mãos, uma rede com cabo para caçar borboletas. — Espero que me desculpe o atrevimento, Dr. Watson, mas aqui no pântano somos pessoas simples e não esperamos por apresentações formais. Talvez o senhor já tenha ouvido falar do meu nome pelo nosso amigo comum, Dr. Mortner. Sou o Stapleton, da Mary Pitt Cottage. Como sabia que Stapleton era naturalista, repliquei. — Essa rede e a caixa já me teriam elucidado, mas como é que me reconheceu? — Eu estava na casa de Mortner quando o senhor passou junto da porta e ele o apontou da janela do consultório. Como seguimos pelo mesmo caminho, pensei que poderia alcançá-lo e me apresentar. Espero que Sir Henry não esteja muito cansado com a viagem. — Está bem, obrigado. — Após a trágica morte de Sir Charles, receávamos que o novo baronete se recusasse a vir viver aqui. Não era de se esperar que um homem jovem e rico quisesse se enterrar num lugar como este e desejá-lo seria quase egoísmo de nossa parte. Mas a verdade é que a sua presença significa muito para a gente daqui. — Espero que Sir Henry não seja supersticioso. — Não creio que o seja. — Naturalmente, o senhor já conhece a lenda do cão que persegue a família dele. — Sim, já me contaram. — É extraordinária a credulidade dos camponeses da região. Qualquer deles é capaz de jurar que viu essa tal fera. O homem sorria, mas pelos seus olhos percebi que levava o caso a sério. — A história causou uma grande impressão a Sir Charles, e não duvido que isso o tenha matado tão tragicamente. — Prosseguiu Stapleton animadamente. — Os seus nervos estavam já tão abalados que bastaria o aparecimento de qualquer cão para exercer o mesmo efeito fatal sobre o seu coração enfermo. Creio que, na sua última noite na Alameda, viu realmente qualquer animal corpulento. — Confesso que já receava que lhe acontecesse uma desgraça, pois gostava muito do velho e sabia que estava prestes a sofrer um ataque cardíaco. — Como soube dessa enfermidade? — Pelo meu amigo Mortimer. — Acha, então, que um cão perseguiu Sir Charles e que, por esse motivo, morreu de medo? — O senhor tem alguma explicação mais natural? — Ainda não cheguei à conclusão alguma. — E o senhor Sherlock Holmes? — Fiquei perplexo, mas a expressão de Stapleton provava-me que não teve a intenção de me surpreender. — É inútil, doutor Watson, fingirmos ignorar quem é o senhor, visto que não teria podido tornar Holmes célebre sem ficar identicamente famoso. — Quando Mortimer me disse o seu nome, não pôde negar a sua identidade. — Ora, se o senhor veio para cá, isso deve significar que Holmes também se interessa pelo caso e, naturalmente, senti curiosidade de conhecer o seu ponto de vista. — Tínhamos chegado à entrada de uma vereda de erva que saía da estrada e penetrava no pântano. Tinha, à direita, um morro íngreme, que, pelas rochas espalhadas, indicava ter sido uma antiga pedreira. Ao longe, erguia-se uma nuvem de fumaça. O meu dever era me manter ao lado de Sir Henry, mas me lembrei da quantidade de papéis que lhe enchiam a escrivaninha e sabia que, neste assunto, não poderia ajudá-lo. Por outro lado, Holmes recomendou que observasse o comportamento dos moradores do pântano. Aceitando o convite de Stapleton, entramos na vereda. — Veja como este pântano é um lugar maravilhoso! — apreciou meu parceiro, apontando para os montes ondulados e verdejantes, com as suas cristas de granito em recortes fantásticos. — Nunca me canso de olhar para ela. Não é possível imaginar os segredos que guarda vasta e misteriosa. — Parece conhecê-la bem — sondei. — Estou aqui há apenas dois anos, de maneira que os meus vizinhos devem me considerar um recém-chegado. Mas o interesse pela botânica me levou a explorar todos os recantos, e creio que poucos homens a conhecem tão bem como eu. — É assim tão difícil explorá-la? — Não é tarefa para qualquer um. Por exemplo, aquela grande planura ao norte, com uns estranhos penedos encrustados nos montes. Nota neles alguma coisa extraordinária? — Parece-me um ótimo lugar para cavalgar. — Pois isso já custou a vida de muito cavaleiro, e até peões têm desaparecido ali para sempre. Vê aqueles pontos verdes brilhantes que surgem por todo lado? — Sim, parecem zonas muito férteis. — Pois trata-se do grande pântano de Grimpen. Ali, um passo em falso e é a morte certa para um homem ou um animal. Ainda ontem vinha um potro se afundar naquele local. Durante algum tempo, a cabeça do animal ainda se manteve fora da lama, mas acabou por ser sorvida pelo lodo movediço. — Mesmo durante a seca, é perigoso atravessar o atoleiro, mas depois dessas chuvas de outono, torna-se um sorvedouro terrível. Apesar disso, sou capaz de atravessá-la e regressar são e salvo. — Olhe, lá está outro potro se debatendo. Vi realmente um vulto se agitando convulsivamente no meio dos juncos verdes, um pescoço se contorcendo desesperadamente. Depois, ouvi um relincho angustiado que ecoou pela planície. Fiquei horrorizado, mas os nervos do meu parceiro pareciam mais fortes do que os meus. — Mais um que se perdeu — comentou. O lama-sal o tragou, tal como costuma acontecer, quase de dois em dois dias. Os animaizinhos se sentem tentados a ir para lá por causa da frescura do pasto e acabam afundando. Este atoleiro de Grimpen é, na verdade, um lugar perigosíssimo. — E o senhor consegue atravessá-lo? — Descobri duas ou três trilhas de piso firme por onde um homem ágil pode passar. — Mas por que motivo se empenhou em explorar o pântano? — Porque naqueles montes isolados, como ilhas verdes, posso encontrar as plantas e borboletas que procuro. — Gostaria de me aventurar um dia até lá — comentei. — Nem pense nisso. Não quero me sentir responsável pela sua morte. Aseguro-lhe que não teria a mínima chance de sair dali vivo. Mesmo eu só consigo me orientar porque conheço algumas trilhas naturais. Subitamente, ecoou uma espécie de uivo triste pela planície. De um murmúrio surdo, se transformou num verdadeiro rugido, para logo diminuir como uma espécie de soluço. — Que raio é aquilo? — espantei-me. — Os camponeses dizem ser o cão de Baskerville, chamando sua presa. — Já ouvi este uivo antes, mas nunca tão forte assim. Olhei para o centro do pântano, mas nada vi entre os juncos, a não ser um par de corvos grasnando a nossa retaguarda. — O senhor, senhor Stapleton, é um homem culto, portanto não deve acreditar em tal disparate. Na sua opinião, qual é a causa desse estranho ruído? — Bem, já alguma vez ouviu o grito do algarvão? — Nem sei o que é isso. — É um pernalta, agora quase extinto da Inglaterra. Mas como no pântano tudo é possível, talvez tenhamos acabado de ouvir o grito de um dos últimos algarvões da ilha. — É o uivo mais horrível que eu vi até hoje, confessei. — De fato, o pântano é um reduto misterioso que nos desperta a crença em seres malignos sobrenaturais. O que me diz daquela encosta ali adiante? — São currais de ovinos ou caprinos? — Não, meu caro doutor, são ruínas, onde moraram os nossos ancestrais pré-históricos. — O homem neolítico habitava o pântano, e como depois dele ninguém mais se atreveu a ocupá-la, podemos encontrar aí os seus utensílios, tal como os deixou. Se se der ao trabalho de visitá-las, poderá ver o forno de pedra onde defumavam os alimentos para conservá-los. — Mas é quase uma vila pelo número de construções? — Admirei-me. — Como viviam esses neolíticos? — Pastoniavam gado nas encostas e pescavam nos cursos de água antes de se formar o pântano com o decorrer dos séculos. Nesse período, quando a arma de bronze substituiu o machado e as pontas de flecha de sílex do paleolítico, começaram a extrair o estanho e o cobre e a fundi-los conjuntamente. Olhe para aquela fossa do lado oposto. É uma escavação para a fundição de estanho. — Poderá, doutor Watson, encontrar muita coisa singular neste pântano, mas nunca se aventure nele sozinho. — Olha! — Queira desculpar-me um momento. Não há dúvida que se trata de uma ciclopides. Uma pequena musca ou borboleta esvoaçara nossa frente e logo, com muita energia, Stapleton correu atrás dela. Viu o inseto se dirigir para o imenso atoleiro, mas o naturalista não vacilou um instante e, saltando de moita em moita, sacudia no ar a sua rede. Nos seus movimentos bruscos e zigzagueantes, também ele parecia uma mariposa. Estava admirando a destreza dele quando ouvi passos do lado da estrada. Vinham na direção da casa onde eu vi fumaça na chaminé, a Mary Pitt Cottage, que a curva do pântano ainda ocultava. Virei-me e vi se aproximar uma mulher, certamente a senhora Stapleton, cuja beleza já me tinham elogiado. Não podia haver maior contraste entre irmão e irmã, pois o naturalista tinha cabelos claros e olhos cinzentos, enquanto ela era morena, de um tom bronzeado, verdadeiramente raro entre as mulheres inglesas. Alta, fina e elegante. Tinha um rosto orgulhoso e tão regular nas suas linhas perfeitas, que pareceria impassível se não fosse a vivacidade dos seus olhos negros e a expressão sensual dos seus lábios carnudos. Era realmente uma estranha aparição naquele deserto de vida humana. Tinha os olhos postos no irmão, mas vendo que eu me virava para ela, veio ao meu encontro. Tirei o chapéu para me apresentar quando as suas palavras me detiveram. — Volte imediatamente para Londres — proferiu. — Imediatamente! Não pude deixar de encará-la surpreendido. Os seus olhos luziam e bateu o pé no chão, impaciente. — Por que motivo quer que eu volte para Londres? — sondei. — Não posso explicar — respondeu num murmúrio. — Mas, pelo amor de Deus, faça o que lhe peço. — Nunca mais venha à Charneca e regresse a Londres logo que possa. — Mas acabei de chegar. — Santo Deus, homem! Não percebe que estou lhe avisando para seu bem? — Agora silêncio. — Meu irmão, venha aí. Por favor, não mencione uma só palavra do que lhe disse. E em voz alta continuou. — Quer fazer o favor de apanhar aquela orquídea? — Temos lindas flores no pântano, mas, evidentemente, já é muito tarde para o senhor poder apreciá-las. Stapleton abandonara a perseguição e regressava vermelho e ofegante. — Olá, Beryl! Saudou e pareceu-me que o seu tom não foi muito cordial. — Olá, Jack! Parece estar sem fôlego. — Estava correndo atrás de uma ciclopídez. É rara, especialmente no fim do outono. Que pena ter deixado escapar. Stapleton falava despreocupadamente, mas os seus olhos claros passavam vivamente do rosto da irmã para o meu. — Vejam que já se apresentaram! Concluiu. — Sim! Respondeu ela. — Estava dizendo a Sir Henry que é muito tarde para poder apreciar as belezas do pântano. — Quem supôs que eu era? Perguntei sorrindo do engano. — Bem, pensei que fosse Sir Henry Baskerville. — Não, não sou. Retifiquei. — Sou apenas um amigo de Sir Henry. Doutor Watson, para servi-la. — Senhorita Stapleton. O rosto da jovem ruborizou-se. — Houve um mal entendido. — Vejo que não tiveram muito tempo para conversar. — Observou o irmão, sempre com o mesmo olhar interrogativo, embora mais atenuado. — Falei como se o doutor Watson morasse aqui, em vez de ser um visitante temporário. Portanto, pouco lhe importarão as muitas variedades de orquídeas do pântano. Quer dar-nos o gosto de vir até a nossa Mary Pitt Cottage? Uma curta caminhada nos conduziu à residência isolada, que devia ter sido outrora, nos tempos prósperos, à casa de um abastado negociante de gado, pois tinha um largo pátio no fundo, com cavalariças, estribaria e ampla vacaria. Foi transformada em residência moderna, cercada por um pomar cujas árvores, tal como as do pântano, estavam bastante atrofiadas. Fomos recebidos por um criado velho, criatura estranha de casaco cinzento, que parecia condizer com a parte antiga da casa. A parte nova tinha salas amplas, elegantemente mobiliadas, de certo ao gosto da dona da casa. Ao olhar para a planície, através da janela, não pude deixar de pensar no motivo que teria induzido um homem tão culto e uma mulher tão bela a viverem num lugar tão isolado. — Isso aqui é um lugar estranho, não é verdade? — comentou Stapleton como se tivesse adivinhado os meus pensamentos. — Mas, apesar disso, Beryl e eu nos sentimos felizes, não é, irmãzinha? — Muito felizes, respondeu ela, embora o seu olhar não exprimisse esta convicção. — Tive uma escola ao norte, explicou o naturalista. Mas, para um homem do meu temperamento, essa ocupação era rotineira demais e desinteressante. Só o privilégio de conviver com gente jovem e ajudar a desenvolver os seus jovens cérebros, moldando-os ao nosso caráter e aos nossos ideais, compensava essa rotina mecânica. Contudo, houve uma epidemia e morreram três dos meus alunos. Nunca me conformei com isso. Em parte do meu capital, ficou irremediavelmente comprometida. Mais tarde, apesar da tristeza que me causou a perda dos rapazes, cheguei a me regozijar com o meu infortúnio, visto que o meu gosto pela botânica e pela zoologia veio encontrar aqui um campo de trabalho ilimitado. Minha irmã também ama a natureza, principalmente as flores. — Estou lhe falando disto, doutor Watson, porque vi a maneira como contemplava a planície. — Realmente achei um lugar muito monótono, embora talvez menos para o senhor do que para sua irmã. — Nunca acho monótono, apressou-se ela a intervir. Mas o seu olhar a desmentia. — Temos os nossos livros, os nossos estudos, justificou o irmão. — E também vizinhos muito interessantes. No seu ramo, o doutor Mortmer é muito oculto, — O pobre Sir Charles, pelo seu lado, era um companheiro agradável. Nos conhecíamos bem e tenho sentido a sua falta mais do que sou capaz de exprimir. Acha que seria indiscreto da minha parte ir ainda hoje desejar boas-vindas a Sir Henry? — Estou certo de que ele ficaria encantado? — Então, doutor Watson, ficaria grato se o avisasse da minha visita. — Talvez, de certo modo, possamos facilitar-lhe a vida até que se habitue a esta região. — Ah, já que está aqui, doutor Watson, quer ver a minha coleção de Lepidópteros? Creio que seja a mais completa do sudoeste da Inglaterra. Após tê-la examinado, o almoço deverá estar pronto para ser servido. Sentia-me ansioso por voltar para junto de Sir Henry, a melancolia do pântano, a morte do infeliz potro e o grito estranho que foi associado à lenda de Baskerville tinham me entristecido. A essas impressões mais ou menos vagas sobrepunha-se o aviso da Srta. Stapleton, feito com tanta intensidade que eu não podia duvidar de que ela teria uma séria razão para transmiti-la. — Recusei o insistente convite para almoçar e meti-me a caminho de Baskerville, seguindo pela mesma vereda por que viera. No entanto, havia de certo um atalho, visto que, antes de chegar à estrada, tive a surpresa de ver a Srta. Stapleton à minha espera, atrás de uma rocha. — Cansei de correr para alcançá-lo, doutor Watson — disse, cansada pelo esforço da carreira. — Nem tive tempo de pôr o meu chapéu. Não posso me demorar, pois não quero que meu irmão dê pela minha ausência. O almoço está quase pronto. Vim dizer-lhe que lamento o estúpido engano. Pensei que o senhor fosse Sir Henry. Por favor, esqueça as minhas palavras que não se relacionavam com o senhor. — Mas não posso esquecê-la, Srta. Stapleton — retorqui. — Sou amigo de Sir Henry e me interesso muito por ele. Por que deseja tão ansiosamente que o proprietário de Baskerville volte para Londres? — Creio que se trata de um mero capricho feminino. Nem eu mesma compreendo, muitas vezes, a verdadeira razão daquilo que digo ou faço. — Gusta-me a acreditar que assim seja, Srta. Stapleton. Lembro-me da emoção da sua voz e da expressão dos seus olhos. — Por favor, seja franca comigo. Conte-me o que sabe e eu prometo transmitir o seu aviso a Sir Henry. Pelo rosto da jovem, passou uma sombra de dúvida. Hesitou, mas acabou dizendo. — Não queira dar um valor exagerado ao que lhe disse. — Sir Charles estava profundamente impressionado com a maldição que pesava sobre a sua família. E quando a tragédia ocorreu, fiquei naturalmente muito perturbada. Agora que soube que um outro membro da mesma família vinha morar para Baskerville, bem, achei que devia avisá-lo do perigo que corre. Foi tudo o quanto quis dizer. — Mas que perigo? — Não conhece a lenda do cão? — Não posso dar crédito a essas fantasias. — Mas eu acredito nelas. Se o senhor tiver alguma influência sobre o novo baronete, afaste-o do solar. O mundo é vasto e ele possui uma grande fortuna. Por que não vai gozá-la longe daqui, protegido do perigo que o ameaça? — Para convencê-lo a afastar-se daqui, preciso saber de que perigo se trata. Já que não é suficiente essa lenda criada por espíritos imaginativos. Haverá outro perigo, mais concreto? — Nada mais posso lhe dizer, doutor. — Se apenas queria me avisar deste risco diabólico, por que motivo se calou assustada, receando que o seu irmão a ouvisse? — Porque o meu irmão pretende que o solar permaneça habitado para bem dos pobres da região. — Ficaria furioso se soubesse que eu tentei induzir Sir Henry a partir. — Agora tenho que ir embora, para que Jack não dê pela minha falta. — Ai, de mim se desconfia. — Adeus. Virou-se e partiu, desaparecendo por entre as rochas esparsas. Quanto a mim, prossegui a caminho de Baskerville, com um vivo sentimento de apreensão. — Música — Música — Música —